O Ministério Público do Estado pediu hoje a prisão preventiva do prefeito de Coari, Adail Pinheiro. O pedido foi feito pelo próprio procurador-geral depois que o Ministério Público passou uma semana em Coari, investigando as denúncias contra Adail Pinheiro. Me convenci da necessidade da decretação da prisão preventiva, não só para garantir a correta instrução do processo, mas fundamental, esse seja o elemento mais forte, é exatamente evitar que novas crianças pobres e desprotegidas sejam vítimas dos desvios sexuais do prefeito. Pelo menos 10 novas vítimas foram ouvidas e os promotores receberam denúncias de que as testemunhas das acusações contra o prefeito haviam sido ameaçadas. O procurador-geral ofereceu ainda mais uma denúncia com base em novas investigações que pode resultar em mais uma ação penal. Adail Pinheiro já responde a 56 processos na Justiça do Amazonas. Se a prisão preventiva for decretada, ele deve ficar preso aqui mesmo, em Manaus. E agora à tarde, a Justiça decretou a prisão preventiva do prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Israel Ayaz, que tem mais informações sobre o caso. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Larissa. Como você acompanhou na matéria, o pedido do Ministério Público Estadual foi feito pela manhã e chegou aqui ao Tribunal de Justiça do Amazonas pela tarde. Vale ressaltar que o pedido chegou de forma eletrônica, ou seja, passou pela mão de vários embargadores e acabou caindo na mão do desembargador Djalma Martins, que é o desembargador plantonista do horário, que acatou a decisão e acabou de pedir a prisão preventiva do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e de mais cinco pessoas que não tiveram os nomes revelados para não atrapalhar nas prisões. Larissa. Muito obrigada pelas informações, Israel. E pela primeira vez na capital, teve a Amazonense no palco do Bitet Compat. Vários lutadores manauenses marcaram presença. E a novidade é que até o fim deste ano, Manaus deve sediar uma edição do UFC. Qual o segredo deles? Amazonenses que aos poucos conquistam lugares entre os melhores. Alano Guetti, Ronis Torres, Adriano Martins e o campeão José Aldo. O esporte ganhou espaço. Pela primeira vez, Manaus foi palco do Bitet Combat. Foram 14 lutas, duas valendo o cinturão. A primeira foi essa aí, quase uns sub-50. Bidida mostrou que no auge dos seus 54 anos, ainda tem fôlego de menino. E desafia quem duvidar. Vamos começar a desafiar tudo que é mestre de academia. Acima de 50 anos vai fazer comigo. Acima de 40 anos vai fazer com o mestre. Acima de 30 vai fazer com o meu filho Júnior. E vamos fazer uma linha para Manaus. Quem quiser, quem não quiser, pede para ir embora, meu irmão. A vida no esporte da maioria aqui começou da mesma forma. Minha história começou no projeto Construindo Cidadania do Sr. Antônio Barbosa, na Able. Lá que ele acredita nas crianças e ele sempre acreditou em mim. Parece que cada história vitoriosa tem o mesmo início. Academia que chamava o fundo de quital, só treinava ali. E foi crescendo, foi crescendo, foi acontecendo. E hoje estamos aqui no UFC, no melhor evento do mundo. E vamos lá, vamos fazer história lá também. Se depender desses lutadores aqui, não vai demorar. Sassarito nocauteou o Rafael Ceará, que precisou sair do octógono de maca. Os golpes são duros. E das mulheres também. Teve até lutador que entrou cheio de marra e de ginga. Esse aí é o Vitor, amazonês que dança que é uma beleza. E luta também. Mesmo não valendo o cinturão, uma das lutas mais esperadas da noite foi o do amazonense Ronis Torres, que tenta conquistar mais uma vez um espaço entre os lutadores do maior evento de MMA do mundo, o UFC. E parece que não está longe. A luta durou apenas 25 segundos. Falaram que eu tinha que vencer 4 lutas seguidas, eu já estou com 14, entendeu? Então, acho que no momento certo, no tempo de Deus eu volto. No meu tempo não, acho que no tempo de Deus a gente volta. As duas últimas lutas foram de defesa de cinturão. Paulo Filho não foi bom o bastante para tirar o título de campeão dos pesos médios do sergipano André Muniz. André Muniz! E o amazonense Eric Silva, desafiante da noite e dos pesos leves, também não conseguiu levar a melhor para cima de Andrezinho Nogueira. Acredito que eu vou ter que fazer outras lutas para poder lutar pelo cinturão de novo. Desistir nunca? Jamais, nunca vou desistir. Vou estar aqui na batalha defendendo o meu estado sempre. Mas pensa que foi fácil? Foi nada. Andrezinho sentiu o peso de lutar fora de casa. Eu nunca tinha tido uma dor de barriga antes da luta. Eu fui umas 10 vezes hoje no banheiro. Ali, estava nervoso, estava preocupado, será que vai deparar o meu desempenho? Mas Deus foi tão bom que eu consegui desempenhar tudo o que eu tinha treinado. E deu tudo certo, graças a Deus. A boa notícia é que novos talentos devem surgir. E que outro evento de luta deve ser realizado aqui em Manaus até o fim deste ano. Mas desta vez é o UFC. A minha ideia era até neste ano de 2014. Estamos em negociações. O José Aldo está ajudando, o Jacaré está ajudando, o Dedé Pederneiras técnico do José Aldo está ajudando. E eles já fizeram em locais assim bem mais desvantajosos. E aqui nós somos um dos berços do MMA, a maior potência do Brasil em Jiu-Jitsu. Eu tenho a impressão que é só chegarmos a detalhezinhos. Não é uma coisa cara para o governo do estado nem para a prefeitura. É possível. Foi assim em São Paulo. Eu acredito que a gente brevemente vai ter um UFC aqui. Enquanto isso, os amazoneses se preparam para o futuro que já é certo. Não se sabe se vem vitórias por aí. Mas batalhas, ha, essas vêm. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima edição. Jornal em Tempo pela internet.